Só mais um pouco, amor. Enquanto isso eu vejo aqui no Itaú Bank Line como anda a nossa conta. Pelo Itaú Bank Line você paga contas. Saldo negativo. Amor, você passou o cheque? Passei. Legal. Faz consultas. Resgatou os investimentos. Resgatei. Linda. Investe e obtém crédito. Gastou o cartão? Gastei, amor. Maravilha. Tudo pela internet, tudo verdade. Só o marido compreensivo é ficção. Itaú Bank Line. O banco pela internet que o Itaú fez pra você.